Oi, eu me chamo Luciana, moro na cidade de Juí, no Rio Grande do Sul, tenho 49 anos, tive uma gravidez gemelar aos 38 anos, duas meninas. Até então, ouvia falar da prematuridade, mas não sabia exatamente o que era, o que acontecia com o bebê prematuro. Minhas meninas nasceram, em semanas nunca fui muito boa de guardar isso, mas elas nasceram com seis meses de gestação. Tiveram complicações, o hospital onde elas nasceram não tinha UTI neonatal, então elas nasceram e foram logo transferidas para um hospital onde tinha a UTI neonatal. Elas nasceram muito pequeninas, Mariana nasceu com um quilo, Luísa nasceu com 950 gramas. Elas, então, tiveram algumas complicações, mais a Luísa do que a Mariana. Luísa teve três paradas cardiorrespiratórias, o que causou, então, um quadro de paralisia cerebral. Mariana ficou 40 dias internada e logo foi para casa. Luísa, então, ficou 72 dias internada na UTI neonatal e mais alguns dias no leito normal. Logo no início, não sabíamos exatamente o que tinha acontecido com ela. Então, com o passar do tempo e a minha insistência com a pediatra, fomos encaminhados para a neurologista, que logo no exame clínico constatou que a Luísa tinha um quadro de paralisia cerebral espástica. Ela é tetraplégica, com tetraplegia. Então, isso foi bem difícil no começo. Eu não aceitava, eu me revoltei. Eu achei que não ia conseguir lidar com ela, que eu não saberia cuidar dela. Me revoltei com Deus, me revoltei com médicos, me revoltei com o mundo. Até conseguir passar esse susto, esse luto, que foi muito difícil. Foram muitas buscas de cura que hoje eu sei que não existem. Hoje eu sei lidar com as limitações, com as deformidades, com o quadro, enfim, do que acontece com a Luísa. Luísa hoje tem um atendimento na APAI, aqui da cidade, acompanhamento com a pediatra fora da APAI, da Neuro. Temos na APAI, então, atendimento com a Físio, com Fono, com terapeuta ocupacional, psicólogo. Lá ela tem também um médico, um médico que atende, um clínico geral, dentista. Cada dia é um dia, cada dia a gente descobre algumas coisinhas diferentes, formas de lidar com ela. Me revoltei muito, no início eu me revoltei muito e não vou mentir, que tem momentos que eu também ainda me revolto. Me revolto porque eu escuto ela pedir para andar, que eu escuto ela pedir para correr, que eu escuto ela pedir para brincar. Ela fala, fala sim, do jeitinho dela e ela fala, mas ela não vai andar. Ela não tem forças no quadril, nas perninhas, ela não vai andar. Ela entende o que a gente fala, ela responde da forma dela. Nós temos, então, a maninha, que eu sempre digo que é o melhor remédio, é o melhor xarope, é o melhor comprimido. O melhor tratamento é a maninha mariana. A Luiz aprende muito com ela. Hoje eu entendo algumas coisas sobre a paralisia cerebral, mas todos os dias temos que buscar mais e mais.